Bom dia pessoal, hoje é dia 25 de dezembro de 2016, hoje é natal né, quero pegar e mostrar uma orquídea minha que eu havia comprado, não vai aparecer por causa do sol mas eu vou levar ela onde é que pega um pouquinho de sombra para vocês verem ela, é a famosa cateleia tigrina carregá-la, segurá-la na mão assim, agora eu largo ela aqui no chão, ela é grande olha pesadinha, ela é muito bonita, ela tem um cheiro, um cheiro tão gostoso olha só umas são bem pintadas mesmo, ela é um marrom acobreado com um lilás, um roxinho bem clarinho é uma das espécies de orquídeas nativos do Rio Grande do Sul que eu mais admiro, é a cateleia tigrina e a cateleia purpurata são duas espécies que eu adoro em particular, são as folquídeas muito bonitas espero que vocês apreciam a beleza dessa flor aqui, muito obrigado pessoal obrigado 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 obrigado